Grito no Grito, porque a partir de agora, pela primeira vez em Major Salles de Paucaela, quem quer grito porque vem aí, em nome da Prefeitura Municipal de Major Salles, Prefeito Tales Fernandes com vocês, e pra vocês, chama! Vamos lá, galera! Simbora! Simbora, Simbora! Simbora, Simbora! Simbora! Não vou desistir Eu vou levar pra você Não encontrar mais Paixão Provela Vamos lá É o meu amor Só o meu amor Vamos lá É assim Já vou Quando a voz Como eu Eu não vou É minha vida Preciso Encontrar a saída Não vou É o meu amor Não vou É a minha vida É a minha vida Não vou É o meu amor É o meu amor É a minha vida Preciso Encontrar a saída Já te esquecer É a minha vida Parece que foi ontem que eu te conheci amor Perdova-se demais de calvete Pro mundo Você tem que fazer até um pouco mais que diga a missão E não tem que deixar mais forte Seu coração Até parece que foi ontem que eu te conheci amor E não tem que fazer até um pouco mais que diga a missão Você tem que fazer até um pouco mais que diga a missão E não tem que deixar mais forte a dor Se fosse Acho que você é uma desesperação E não tem que fazer até um pouco mais que diga a missão E não tem que fazer até um pouco mais que diga a missão E não tem que fazer até um pouco mais que diga a missão Como um sonho Eu preciso de você Esqueça quando eu vou te ver 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 Você tem o meu louco, eu vou te ouvir Você tem o meu louco, eu vou te ouvir Eu vou tomar um pra cantar, dançar, curtir, divertir Mas quando eu chego eu vou cantar Me seco bem, o tempo sobrou Chegou o tempo, o tempo sobrou Chegou o tempo, o tempo sobrou saudade eu vou na estação da gente eu vou reforçar eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou quem sabe quem sabe eu vou tomar eu vou que eu vou quando eu chego eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A nossa vida, a nossa vida. Amém! Música 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 Música